Olá, bem-vindo ao Criticando, sou o Gustavo Fernando e o filme de hoje é Ponte dos Espiões. Ponte dos Espiões. Imagine você a expectativa que não havia a respeito de Ponte dos Espiões. Vocês sabem que a gente está no meio da temporada de prêmios, que eu considero que começou aqui no Brasil com a chegada de Pedido em Marte e Everest, há cerca de um mês atrás. Então as principais distribuidoras e produtoras de filmes do mundo, deixam para lançar normalmente no mês de outubro, novembro e dezembro, os seus filmes mais gabaritados para estar na temporada de prêmios. O objetivo principal, claro, é o Oscar, mas também tem o Globo de Ouro, tem os SEGS, tem os prêmios da crítica. Então Ponte dos Espiões era um desses grandes filmes. Havia muita expectativa. Primeiro, que era dirigido por Steven Spielberg, um dos mais importantes e populares diretores da história de cinema. Protagonizado por quem? Tom Hanks. Um dos mais importantes e premiados atores dos últimos anos. Então esses dois nomes agregam muitos valores cinematográficos. Então a expectativa era muito grande. Eu não cheguei a me decepcionar, mas me decepcionei. Eu primeiramente me surpreendi positivamente pelo fato que Spielberg eu achei que ele arrou a mão nos últimos filmes dele com filmes com uma temática mais séria. Por exemplo, Munique eu acho um bom filme, mas eu acho que é um filme um pouco burocrático. Cavalo de Guerra, um pouco raso, também burocrático. E principalmente Lincoln, que apesar de todos os elogios da imprensa, eu achei um filme muito maçante, um filme pesado. Eu não gostei dos enquadramentos. Então sinceramente é um filme que eu não tenho simpatia. Quando eu descobri que Spielberg estava trabalhando nessa produção de Ponte dos Espiões, eu também sinceramente confesso que eu cheguei no cinema imaginando vou ver mais um filme enfadônio desse Spielberg. E me surpreendi que não. Ponte dos Espiões é um filme muito bem humorado, é um filme que tem um ritmo muito bom, é bem desenvolvido, é prazeroso ao espectador e possui diálogos excelentes. Eu gostei muito e me diverti com os diálogos e com a atuação de Tom Hanks. Mas eu não acho o filme um grande filme. Eu acho que é um bom filme, é um filme que possui principalmente qualidades técnicas e uma direção eficiente de Spielberg. Eu gosto muito das tomadas de câmera que o Spielberg usou em Ponte dos Espiões. Acho que Tom Hanks tem uma atuação correta, elogiável, mas não premiável. E o grande destaque é em questão da temporada de premiações, se eu tivesse que apostar. Eu apostaria algum prêmio técnico, a fotografia é muito boa. Eu acho interessante que a fotografia, ela estoura na tela, quer dizer, ela é realçada e ela causa incômodo no espectador, assim como ao mesmo tempo ela está causando incômodo no personagem. Então isso eu acho muito válido. Então o trabalho de fotografia é primoroso, a tecnicamente foi muito bem, a direção de arte, a qualidade retocável. Mas eu gostei muito da atuação de Mark Rylance, que na verdade faz o papel do espião nazista, que é preso nos Estados Unidos e que é defendido por um advogado idealista, que é protagonizado por Tom Hanks, e que na verdade esse julgamento é na verdade só uma demonstração que a América é uma nação que respeita as leis, quando no fundo há esse embate moral, há esse embate entre Constituição e nação. Quem vem primeiro? É a nação que está acima da Constituição, que teoricamente rege a nação, então Tom Hanks acaba se apegando à Constituição, acaba se apegando às leis e acaba sendo recriminado pela própria nação por um falso patriotismo, quando na verdade ele está o exercendo. Então essa é a história base do Ponte dos Espiões, que é um filme sobre espionagem, e ao contrário dos últimos filmes elogiados de espionagem, que é o Homem Mais Procurado, o Espião Que Sabe Demais, que são filmes que têm qualidade, mas eu também achei filmes baçantes, uma condução difícil, não sendo filmes para qualquer um, um público específico, eu acho que o público pouco paciente, não consegue, não vai gostar de um dos dois, Ponte dos Espiões não, eu acho que é um filme que ele tem uma tendência, pelo menos a plateia que eu estava, o público se divertiu, o público embarcou nessa jornada do Tom Hanks, e também embarcou no ritmo e no desenvolvimento dado por Steven Spielberg. Tem uma cena, assim, que eu acho muito importante no filme, é que no filme é dito que a guerra da espionagem não é uma guerra de armas, não é uma guerra nuclear, é uma guerra de informação. E no determinado momento, Tom Hanks vai para a Europa para tentar fazer uma troca de prisioneiros, e ele vê um grupo ser brutalmente, cruelmente assassinado por estar tentando pular o muro que recentemente foi construído para separar a Belém Ocidental da Belém Oriental. Naquele momento ali, ele percebe que ele está correndo risco, que aquela guerra da informação pode ocasionar a morte de muita gente inocente. e eu acho que o filme levanta esses questionamentos, o que eu acho muito válido, e eu acho Ponte dos Espionhos um bom filme. Em se tratando de premiações, ou um filme que vai ficar para a história, eu não ia tão longe, eu acho que é um filme bom da carreira do Spielberg, mas não é um filme memorável. Eu acho que é um filme que ele me lembra um pouco o Terminal. Olha bem, apesar da temática que vai ser muito diferente, eu acho que é um filme igual o Terminal, que é um filme bom de ver, só que é um filme que vai cair no esquecimento. Minha cotação para Ponte dos Espionhos é três estrelinhas. Meu nome é Gustavo Fernando, até a próxima e bons filmes! vamos lá, vamos lá, Obrigado.